Olá, segundo ano! Como estão? Vamos lá para mais um dia de muita aprendizagem? Então, nossa aula de hoje vai ser muito legal. A gente vai ter uma aula de matemática e ciências da natureza e a temática vai ser os números em nosso dia a dia, a segunda parte. A gente já começou a ver isso em uma aula anterior e agora nós vamos ver a segunda parte. Olha só, eu quero que vocês olhem nessa imagem o que está aparecendo ali. Lá em cima a gente consegue ver uma placa de parada ali do ponto de ônibus. Na verdade, temos ali também um calendário, temos ali a fachada de uma casa com um número e aqui abaixo também nós temos uma foto do jogador Neymar, ele está com o uniforme aí da seleção. Em todas essas situações, o que é que vocês conseguem visualizar que está aparecendo aí em todas essas imagens? Vamos lá? Quero ver cinco segundos para o segundo ano me responder aí. Muito bem, acertou quem falou. Em todas as imagens nós estamos conseguindo ver os números, não é verdade? Olha lá, lá na placa tem um número falando quais são as linhas de ônibus que passam naquele ponto e as linhas são identificadas por letras, né? Por letras e números, o calendário que é formado também, né? Por números, o número da casa ali, a fachada da casa com o número e no caso de Neymar a gente tem também o número da camisa, né? Que os jogadores entram em campo com a camisa identificada ali por números e ele tem ali, a camisa 10, certo? Agora eu queria saber de vocês, para nós entrarmos no nosso, na nossa aula, se vocês conhecem esse personagem que se chama Zé Gotinha. Quero ver quem é que já conhece Zé Gotinha. Zé Gotinha. Pessoal, Zé Gotinha é um personagem que foi criado há muitos anos porque nós tivemos aqui no Brasil uma epidemia, certo? Que é diferente de pandemia e aí nós tivemos uma epidemia de poliomielite. O que é isso poliomielite? Poliomielite é uma doença, né? Que se a criança pega, ela pode ficar sem andar. Ela é popularmente conhecida como paralisia infantil. E aí teve uma época aqui no Brasil que infelizmente nós vivemos, né? Uma epidemia de poliomielite. E aí o que foi que foi pensado, né? Vamos criar um personagem que seja infantil para incentivar as crianças a irem tomar vacina. E aí que foi criado o Zé Gotinha. Só que as pessoas gostaram tanto que até hoje o Zé Gotinha é símbolo da vacinação. E eu achei bem legal que ele também aderiu lá à campanha da vacinação contra o coronavírus. Olha só que ele também está de máscara. Na verdade, ele está ali respeitando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, de usar a máscara. E aí ele vem também, né? Trazendo essa mensagem que as crianças também precisam estar seguindo essas recomendações. Não é verdade? E aí, pessoal? Eu quero conversar com vocês sobre vacinação e os números da vacinação. O Pró, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem número na vacinação? Aí eu quero saber. No segundo ano, que eu sei que é uma turma muito esperta, eu queria que me responder. Se vocês acham que tem números na vacinação ou será que não tem? Bora lá? Três segundos agora. Acertou quem falou que tem sim números na vacinação. E é isso que nós vamos ver agora. Onde será que esses números estão presentes quando nós falamos sobre vacinação? Vamos ver? Olha lá. Eu trouxe aqui pra vocês observarem junto comigo um cartaz que é da vacinação aqui em Feira de Santana. Esse cartaz está falando sobre a vacinação que aconteceu no dia 6 de agosto de 2021 e estava falando, olha lá, que a primeira dose da vacina estava liberada para pessoas com 29 anos ou mais ou pessoas nascidas até 1992. E aí ele falando, né, que o local é na UNIFTC, que é uma universidade, né, que nós temos aqui em Feira de Santana. Ele fala também o horário que as pessoas devem ir para tomar essa vacinação, essa vacinação, que é essa vacina que é das 8 às 17 horas. E para quem ia tomar a segunda dose, o que é isso para a segunda dose? Há vacinas, né, existem vacinas contra a Covid-19 que você tem que tomar duas doses ou tomar duas vezes e temos uma vacina que toma uma vez só, certo? Quem toma essa vacina que precisa de duas vezes tem que tomar a primeira e a segunda dose. Então, quem ia tomar a segunda dose poderia ir nas unidades básicas de saúde e tomar essa vacina também entre as 8 e as 17 horas, certo? Então, vamos lá ver alguns números da vacina aqui em Feira de Santana. Olha só, até o momento, Feira de Santana já recebeu 417.060 doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 272.162 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 112.665 pessoas já receberam a primeira e a segunda dose, certo? Além disso, 7.296 pessoas receberam a dose única da vacina, ou seja, aquela vacina que a gente só precisa tomar uma vez, certo? E aí um lembrete bem importante, tá bom, pessoal? Que é preciso completar o ciclo vacinal. Por que a professora está falando isso? Porque tem gente que toma a primeira dose e não vai tomar a segunda, né? E aí, graças a Deus, nós já vimos no jornal que esse número de pessoas que tomaram a primeira e não estavam indo tomar a segunda diminuiu, né? Tinha gente que tomava a primeira e não ia, mas aí a gente viu algumas autoridades, né? Falando que era importante, que era necessário, passou algumas pessoas pedindo e aí, graças a Deus, esse número de pessoas já foi diminuindo e as pessoas estão indo tomar a segunda dose. Mas é muito importante, porque nós só estamos imunizados quando tomamos, né? Se é uma vacina que precisa de duas doses, a gente só está imunizado quando nós tomamos mesmo a segunda dose. A vacinação já diminuiu o número de pessoas internadas e também o número de casos confirmados. Quando nós olhamos o boletim da Covid-19 no jornal, nós conseguimos ver que o número de pessoas internadas já diminuiu bastante e também o número de casos confirmados já diminuiu bastante. E isso é por conta principalmente da vacinação. Claro que também tem aquelas questões, né? Da gente manter o distanciamento social, da gente usar máscara, mas a vacinação, ela tem um papel bem importante nesse processo, né? Porque quanto mais pessoas tomarem a vacina, mais pessoas estão imunizadas, não é verdade? E também a gente precisa continuar, não é porque tomou a vacina que a gente vai parar de ter os cuidados. A gente ainda continua usando a máscara, lavando as mãos, se não tiver como lavar, passar o álcool em gel. E a questão também do distanciamento social, né? E aí eu quero mostrar para vocês um documento, que é um documento bem importante quando nós falamos de vacinação, que é a nossa caderneta de vacinação. Todos nós, tanto adultos como crianças, nós temos uma caderneta de vacinação. O que é isso para a caderneta de vacinação? É um documento oficial onde ficam registradas todas as vacinas que nós tomamos. A caderneta de vacinação, ela é tão importante que existem lugares fora do país que, para que a gente possa viajar, a gente precisa mostrar a nossa caderneta, que a nossa caderneta está completinha, que nós não temos vacinas atrasadas. É por isso que também é tão importante a gente ir no posto, certo? Para tomar todas as vacinas que tiverem previstas ali no calendário, não deixar a vacina atrasada, certo? Então, aqui são as capas dos cartões. Existem vários modelos aí de caderneta e aí são alguns modelos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, para o adulto também tem, adulto também tem caderneta de vacinação, inclusive a própria vacina da Covid-19 também tem que estar registrada, né? Na caderneta, principalmente num momento como esse de pandemia, que muitas vezes você pode precisar viajar e a pessoa tem que mostrar mesmo se já está imunizada. Não é verdade? Porque imagine você ir para um lugar onde a pandemia já está controlada, você não tomou vacina, está contaminada, aí você vai e contamina alguém. Então, é importante, sim, é muito importante você tomar vacina e tem que estar registrado na caderneta, tá bom? É o que prova que você tomou a vacina. E aqui é o cartão por dentro, a caderneta por dentro. Olha lá, essa daí é uma caderneta infantil, né? Uma caderneta de criança, vocês têm uma caderneta parecida com essas e ali é registrada a data que você tomou, qual foi a vacina, qual foi a data e também qual é o lote dessa vacina. Que é uma informação para você saber em que lote essa dose que você tomou veio, certo? E também, se já tiver alguma vacina prevista, alguma dose ou alguma outra vacina para tomar depois, já fica registrado, tá bom? E aí nós temos aqui um calendário, certo? Uma tabela falando quais são as vacinas que nós tomamos desde que nascemos até a adolescência, tá bom? Então, logo quando nascemos, até os 5 anos, nós tomamos a vacina BCG, certo? Aí com 2 meses, entre 2 meses e 7 anos, nós tomamos uma vacina, né, que é contra difiteria, tétano, coqueluche e meningite. Com 2, 4 e 6 meses, tomamos a vacina da hepatite B. Crianças entre 6 meses e 5 anos, toma a vacina da gripe. Crianças entre 9 meses e 4 anos, toma a vacina da febre amarela. Criança com 1 ano, toma a tríplice viral, que é uma vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Entre 2 e 4 anos, a vacina da poliomielite, que eu falei lá no início, lembra quando eu estava falando sobre o Zé Gotinha, que nós tivemos uma epidemia. A poliomielite é uma doença que hoje está erradicada no Brasil graças à vacinação. Ou para o que isso é erradicada? Erradicada significa dizer que não temos mais casos confirmados há algum tempo aqui no Brasil de pessoas que contraíram essa doença poliomielite. É por isso que é tão importante vacinar. E adolescentes, no caso das meninas de 9 a 14 anos, e no caso dos meninos de 11 a 14, tomam a vacina contra a HPV, certo? Ô, Pró, agora eu quero entender. A senhora está falando aí que tem que tomar vacina, tem que tomar, mas por que, Pró? Que a gente tem que tomar vacina, vamos entender agora? Olha lá, o que é que está acontecendo aí nessa imagem? Vamos lá? Vamos entender ali. A gente tem uma criança, e ali em cima tem escrito a vacinação em dia. E aí, essa criança está dentro de uma bolha. Só que do lado de fora, nós temos alguns vírus, olha lá, querendo, né, entrar ali em contato com essa criança, entrar no corpo dessa criança. Mas esse vírus consegue, ele não consegue, porque a vacinação, ela protege essa criança. A criança está vacinada, e aí ela não vai pegar essas doenças ali, ó, que estão querendo encostar ali na criança. Ali o polio, que é a poliomielite, o sarampo e a febre amarela. Então, olha lá a importância, eu me vacino para eu não ficar doente. Não é verdade? Para eu ter anticorpos contra essas doenças. E quais são as vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas hoje no Brasil e também aqui em Feira de Santana? Olha lá, nós temos a Coronavac. Essa vacina Coronavac, ela é aplicada com duas doses, ou seja, eu vou hoje, né, eu vou na data que tiver marcado, né, para a minha idade, eu tomo e já fica marcada a data para a segunda dose. Temos também a vacina da Pfizer, que também com duas doses. A mesma coisa ali com a vacina da AstraZeneca e temos também a vacina da Janssen. Essa vacina da Janssen é a única que está liberada, que está sendo aplicada aqui no Brasil, que é com uma dose só. Toma uma dose e já está imunizado, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma analisada novamente aqui nesse cartaz, porque a gente quer ver a questão dos números, certo? Sobre os números da vacinação. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, a gente já viu onde é que os números aparecem aí no cartaz, só que a gente vai analisar número por número. Então, bora lá. Olha só, lá na data aparece um número, ou seja, eu não posso ir qualquer dia, não é verdade? De acordo com as orientações, tomar vacina. Tem uma data que está liberada para eu ir tomar vacina e essa data aqui, no caso, é 6 de agosto de 2021. Então, olha lá a data, o primeiro número já apareceu ali no cartaz, que é a data, certo? Outro número bem importante, olha lá, o horário. Por que, pró, é importante? Eu não posso ir a qualquer hora, tem que ser no horário de funcionamento, né, do local de vacinação. O cartaz já fala que o horário de funcionamento vai ser das 8 às 17 horas. Ou, pró, eu posso ir 7 horas, só se você quiser ficar aguardando abrir, certo? Mas se você for 7 horas, você vai ter que esperar até 8 para tomar a vacina. Então, é bem importante, porque isso evita qualquer tipo de confusão. É importante estar de olho nas informações do cartaz. Olha lá, doses. Então, vamos ver. A primeira e a segunda dose, nesse dia, estavam sendo aplicadas, né? A primeira dose lá na UNIFTC e a segunda dose nas UBSs. O pró, por que essa informação é importante? Porque, às vezes, está aplicando somente a segunda dose. Já teve dias que só aplicou a segunda dose. E aí, quem nunca tomou vacina, ou seja, quem ia receber a primeira dose, ia para o posto. Mas não conseguia tomar. Por quê? Porque não estava liberado, só estava liberada a segunda dose. Ou seja, a pessoa que já tomou e precisava completar o calendário, né, vacinal contra a Covid-19. Então, fazendo a leitura e entendendo o que é que esse número está trazendo de informação, você evita esse tipo de situação, né? De ir desnecessariamente, sendo que não é nem o dia de você tomar a sua vacina. Não é verdade? Outra coisa, ó. A questão da idade. A vacina, ela foi dividida por idade. Justamente pra quê? Pra não aglomerar. Porque já imaginou, se todo mundo fosse tomar a vacina de vez, não teria nem vacina pra todo mundo, não é verdade? Além de formar uma grande aglomeração. Então, para organizar melhor, foi necessário dividir por idades. Então, nesse caso, só poderia tomar quem tinha 29 anos ou mais. O PROE, quem tem 28, 27, pode tomar a vacina? Pode, no dia que a vacina estiver liberada para a sua idade. Certo? Se uma pessoa com menos de 29 anos fosse nesse dia tomar a vacina, ela não ia conseguir. É por isso que é importante a gente estar fazendo a leitura, né? Do cartaz ali. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Bora lá? Bora pensar aqui junto com a PRO. Quantos dias se passaram do dia 6 de agosto, que foi o dia da vacinação, né? O dia... Vamos voltar lá no cartaz pra vocês entenderem. Olha lá. O dia da vacinação aqui foi dia 6 de agosto, certo? Hoje são 26 de agosto. Hoje, nesse dia que vocês estão assistindo a aula, 26 de agosto. Quantos dias se passaram entre o dia da vacina e o dia de hoje? PRO, como é que a gente pode pensar aí pra descobrir? Vamos ver como é que a gente pode pensar? Olha lá. Eu tenho aqui o calendário do mês de agosto de 2021 e eu posso contar, não é verdade? Aí, como é que eu vou contar, PRO? Olha lá. Eu peguei aqui os dias e aí a gente faz a conta, ó, entre o dia 6 e o dia 26. 23, certo? Que foi dia 6 o dia que aplicou a vacina e 26 é o dia da aula de vocês. E aí, quando eu faço essa conta, quando eu vou contando ali, de um por um, quanto é que vai dar, PRO? 20 dias. Então, 20 dias se passaram entre o dia da vacinação e o dia da aula de vocês. Certo? Vamos lá. Vamos pensar agora em uma outra situação. Se os postos de vacinação abrirem às 8 da manhã e fecharem às 17 horas, quantas horas os postos ficarão abertos? Nós vimos lá no cartaz que os locais de vacinação funcionam entre às 8 da manhã e às 17 horas. Então, quantas horas ali os postos ficaram abertos? PRO, como é que eu posso pensar aqui agora? Vamos ver? Olha lá o nosso relógio. A gente pode contar, né, ali do número 8 até o número 5. A gente dá uma volta. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Porque 17 horas é o que vale às 5 da tarde. Não é verdade? Então, olha lá. A gente vai contar aqui. Eu coloquei aqui, ó. 9, 10, 11. E aí, a gente vai contando de 1 em 1. Quando nós contamos, nós vimos que os postos ficaram abertos durante 9 horas para vacinação, certo? Se na Rua do Encanto moram 50 pessoas e 10 pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19, quantas pessoas ainda não foram vacinadas? PRO, e agora? Como é que eu vou fazer para descobrir isso aí, PRO? 50, não estou conseguindo não. Como é, PRO? Bora ver? Olha só. Se 10 pessoas já foram vacinadas, a gente pode pegar essas 50 pessoas e distribuir em grupos de 10. Então, eu tenho aqui, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E 40 mais 10, 50. Certo? E aí, eu passei um tracinho ali para representar que 10 já tomaram vacina. Agora, a gente vai contar aqui, ó. De 10 em 10, quantas pessoas não tomaram vacina? Então, bora lá, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. E 30 mais 10, 40. Então, quantas pessoas não tomaram a vacina ainda? Vamos ver. Olha lá. 40 pessoas ainda não foram vacinadas. No posto de saúde da Rua do Sonho, já foram vacinadas 30 pessoas. 20 pessoas estão na fila aguardando para serem vacinadas. Quantas pessoas serão vacinadas no total? Então, como é que a gente pode descobrir isso aí, pró? Ó, vamos ver. Olha lá. 30 pessoas foram vacinadas e 20 ainda estão na fila. Então, o que foi que nós fizemos? distribuímos 20 pessoas em grupos de 10. E aí, ficaram dois grupos de 10. Então, a gente conta ali, ó. 30 mais 10, que é igual a 40. 40 mais 10, que vai ser igual a quanto? Vamos ver. 50 pessoas. Pessoal, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, vacinação é importante contra a Covid-19 e contra todas as doenças que existem. Então, completem o ciclo vacinal. Pede ao papai e à mamãe para quando liberar a vacina para eles, ir no posto, irem no posto tomar vacina. E fiquem atentos também. Pede ao papai e à mamãe para ficar atentos se a caderneta de vocês está atualizada, certo? Embora a criança não tome vacina ainda para a Covid, mas existem outras vacinas que as crianças precisam tomar. Tá certo? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.